Fala pessoal, aqui quem fala com vocês é o Felipe dos Brutos do Casqueamento e hoje a gente está aqui com um caos inusitado geralmente a gente mexe com casco de vaca e boi né agora uma carneira, ela está com uma bicheira ali, eu vou estar deitando ela aqui mostrando pra vocês aqui o que está acontecendo ali e tentar fazer uma faixa ali com uma terramicina, um antibiótico para poder estar curando ela assim e ela poder se movimentar e aí voltar a comer que ela perdeu bastante peso já e ela poder retornar ao pasto e a sua alimentação normal né aí pessoal, ela vai estar deitando ela aqui com um jeitinho pra não machucar mais ela ainda né, é que ela já está bem debilitada e se quiser chegar aqui vou vir mais perto e mostrar pro pessoal aqui olha como está feio agora nós vamos estar lavando a lesão aqui pra ver o que que ela tem e o que que nós pode fazer aqui pra ajudar ela ela foi anestesiada, ela só está com as mãos amarradas ali eu estou só apoiando nela aqui eu não estou jogando meu corpo em cima dela pra não machucar ela, só está totalmente livre e eu vou estar lavando aqui pra mostrar melhor a lesão e ver o que que nós podemos fazer aqui pra ajudar ela, ok? se você quiser chegar mais perto aqui pra mostrar pro pessoal aqui agora nós vamos estar lavando aqui primeiro eu vou estar lavando com água e sabão e depois eu vou estar passando o iodo aí pra fazer a higienização a higiene na verdade né desse pé vocês podem ver que está bem feio aí né está bem esfregando bem devagarinho aí mesmo anestesiada o animal ainda sente um pouco eu vou estar pegando uma luva aqui agora pra poder mexer com ela né porque mexer em lesões assim é perigoso até pra gente e pro animal né bactérias não tem nenhum bicho né chega mais perto aqui pra mostrar pro pessoal a lesão aqui ó atacou aqui atrás ó tinha alguns bichos aqui nós passamos um mata bicheira ontem eles provavelmente foram embora mas ainda a ferida está em aberto e nós vai estar fazendo um curativo aqui de uma semaninha assim só pra pra preservar o local aqui pra ela poder sarar e poder voltar ao seu habitat natural que é o pastinho dela aí onde ela come e onde ela bebe água ali que ela só fica aqui dentro da mangueira e não fica se alimentando direito ok pode cortar esse pedaço é como vocês podem ver ela perdeu toda a solinha dela aqui é então eu não vou tirar muito essa essa pinça aqui pra ela poder ter um apoio aqui e pisar aqui pra poder caminhar com a faixa ok e aí 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 vai fazer um cascamentinho aqui só para ela ter um conforto ali e aí 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 tá passando aqui pra endurecer não vou tá passando muito na ferida que ele acaba queimando um pouquinho então só vou passar mais na base de casco dela aqui só, e vou tá entrando aqui com a Terramicina Mariboi, que é a Terramicina que nós usamos a Mariboi 11%, uma Terramicina boa, uma Terramicina forte que é um antibiótico muito bom o animal então vamos tá passando aqui tá passando uma faixinha aqui a Terramicina aí passando aqui por baixo passando bem com o juguinho aqui vou tá cortando um pedaço dessa faixa, que a faixa acaba que ela é muito muito grande aí pro animal uma faixa aí sem apertar muito vindo aí bem levinha pra ela poder se recuperar pra ela poder se recuperar vai oi Oi, fala pessoal dos bruxos do casqueamento Hoje estamos aqui de volta com a carneirona Passaram-se duas semanas aqui Nós estamos aqui para fazer a retirada de faixa E o V, o resultado do Bandasec E da Terramicina Mariboi Então vamos lá, começar recortando essa faixa aqui Com bastante cuidado aqui Vou tentar tirar o nó aqui Lembrando que já fazem duas semanas aí Que a gente veio aqui E eu vim aqui Refazer a consulta dela Olha para vocês verem Como está Ela está aqui um pouquinho assustada E depois a gente vai mostrar ela andando aqui E se for preciso a gente vai fazer a mão curativa Mas eu acho que já vai ter sarado Que ela melhorou 100% Ela já está apoiando o pé noção Ainda dá uma mancadinha Eu não sei ainda porquê Aí para vocês verem Chega mais perto aqui Como que está Bem sarado já Não tem nenhuma lesão exposta Nem nada mole do tipo Está tudo bem saradinho Eu acho que só precisa aqui De um casqueamentinho aqui Para ela pisar com o dígito certo Nós vamos estar fazendo esse casqueamentinho aqui agora E vai estar aí soltando ela E mostrando para vocês o resultado aí Da Bandasec Que foi o produto utilizado aqui para fazer essa bota A Terramicina Mariboi E o Roof Care Ok pessoal? Aí pessoal Como vocês podem ver aí no vídeo Nós fizemos outra botinha aí Bandasec Eu não tinha nenhuma ferida Linha aberta Como vocês podem ter visto Mas o casco ainda estava meio molinho Aí eu decidi fazer outra botinha ali Com somente ali Um Roof Care Para endurecer esse casco aí E ela está pisando normalmente Vocês viram que ela já está muito melhor Do que quando eu fiz ela Antes ela não conseguia nem apoiar no chão Agora já está pisando Já está apoiando E daqui uns dias ela vai estar boa E se vocês quiserem que eu possa assistir esse retorno É só deixar um comentário aí Curtir esse vídeo Se inscrever no canal Todos aí também do Comprigado O aplicativo brasileiro aí do agronegócio Você aí que quer começar Aí comprar carneiro Eu já comprei um cavalo Se vocês quiserem ver meu cavalo aí Ele está lá Se vocês quiserem que eu faça uma filmagem dele aí Deixe um comentário aí E até a próxima pessoal Tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí